Profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa. Para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Conhecimento a mais nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. O Dr. Rodrigo Lopes está na programação da TVC com o Viver Melhor. Um bate-papo leve e descontraído com entrevistas, dicas e toques para você viver melhor. Apoio, Hospital de Olhos. Ajudando você a ver a vida com outros olhos. Cacemes, sempre à frente, cuidando de você. Cacemes, sempre à frente, cuidando de você. Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. 6 horas 30 minutos, segunda-feira, 14 de novembro de 2022, está no ar mais uma edição do RCN Notícias. E vamos para os destaques do nosso telejornal, primeiro telejornal, inclusive de Três Lagoas. Bom, hoje é ponto facultativo nas repartições públicas, muita gente folgando. Pois é, amanhã é feriado, 15 de novembro. O último sábado foi marcado com atendimento especial nas unidades de saúde para os homens, lá no Posto Saúde do Jupiá e também da Vila Piloto. A gente vai acompanhar uma reportagem completa sobre esse atendimento. e o novembro azul, que é o mês dedicado à saúde do homem. Governo destina mais de 10 milhões de reais para a construção do novo shopping. Nós fomos também lá conversar com os lojistas do Shopping Popular e eles estão numa expectativa, animados, inclusive, com a construção desse novo local. E o preço do quilo da carne ainda continua pesando no bolso do trabalhador. Ei, rapaz, é economia, eu vou te contar. Comigo aqui, meu amigo de sempre e de todas as manhãs, Antônio Luiz. Muito bom dia, Totó. Bom dia, Israel. Bom dia também a você que está acompanhando aqui o RCN Notícias nessa bela manhã de segunda-feira molhada. Ei, rapaz, olha, choveu, hein? E que isso. Como choveu. Além da chuva, teve um vendaval que atingiu aí todo o Mato Grosso do Sul. Quem está acompanhando, né? Várias cidades do Mato Grosso do Sul, inclusive, registraram esses ventos fortes. Pois é, o nosso telejornal já está no ar e agora a gente vai com os destaques da nossa equipe de reportagem. Eu já começo já com o Albert Silva, que está nas ruas aqui de Três Lagos. Bom dia, Albert. Oi, Israel. Bom dia para você. Bom dia para o amigo que está acompanhando o nosso RCN Notícias. Para você que está acompanhando a gente também pela Cultura FM 106,5. Olha, final de semana marcado por homicídio e também vários acidentes de trânsito. Já, já, eu vou trazer para você todos os detalhes de todas as ocorrências das últimas 48 horas de tudo o que aconteceu no final de semana. Está certo, Albert. Obrigado pela sua participação. Daqui a pouco você volta aí trazendo aí as ocorrências policiais. Olha, Totó, que final de semana sangrento, hein? Verdade, verdade. Sangrento, violento. Fora do comum, viu? Nossa, olha, teve acidente de carro. Inclusive... Acidente sério de carro. Sério. Exato. Inclusive, a vítima é um atleta de corrida. Poxa, que pena. Teve a perna decepada aí no acidente de trânsito aí que aconteceu ontem à noite, né? Lamentar mesmo, é muito triste, mas enfim. Daqui a pouco o Albert chega então trazendo todas as ocorrências policiais, porque agora eu vou com o destaque dela, da Tati Simon. Olá, Israel. Bom dia para você. Bom dia a todos. Feriado prolongado e o que abre e o que fecha nesta segunda-feira, já, já, no RCN Notícias. Muito bem, o que abre e o que fecha nesta segunda-feira com cara de domingo, né? Porque as repartições públicas estão fechadas, muita gente aproveitou e fez a ponte. Queria fazer ponte, Totó? Fazer, é, já. Queria? Já, já. Ah, eu queria, viu? Começa a encerrar o expediente na sexta-feira e só voltar na quarta-feira. Viu? Que coisa boa, né? Então o senhor estuda, passa em um concurso e vai ser funcionário público, tá certo? Bom, daqui a pouco a gente vai saber, então, o que abre e o que fecha, né? Nesta segunda-feira aí, muito, muito, muito preguiçosa, né? Porque agora, às 6 horas e 34 minutos, nós vamos saber aí a previsão do tempo para Três Lagoas e toda a região. Nesta segunda-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens e possibilidade de chuva rápida durante o dia. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 22 graus e a máxima de 32. Em Paranaíba, a mínima é de 21 graus e a máxima de 33 graus. Em Aparecida do Tabuado, a mínima é de 20 graus e a máxima é de 32. Em Inocência, mínima de 19 e máxima de 32 graus. Em Água Clara, a mínima é de 21 graus e a máxima de 30. Seis horas e 35 minutos e sobre a previsão do tempo para esta segunda-feira, o CENTEC, que é o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, indica tempo estável em todo o estado, com probabilidades de mais chuvas intensas e acumulados podem atingir valores acima de 50 milímetros. Em Três Lagoas, a segunda-feira será de sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e também à noite. Ainda de acordo com o Boletim Meteorológico, espera-se tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo em todas as regiões do estado. Isso ocorre devido a três fatores. Intenso fluxo de calor, umidade, vindo da Amazônia, ventos do noroeste, deslocamento dos cavados, que favorece a formação de nuvens e o sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai. São esperadas temperaturas mínimas entre 21 e 22 graus, Totó. Aproveitando, Totó, você já está aí, abriu a nossa janela. Isso. Tempo e temperatura neste momento aqui em Três Lagoas. Vamos lá. 22 graus é a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas, umidade relativa do ar em 53%. Eu achava que ia estar mais, ainda mais depois da água que caiu desde as seis e pouco, mais ou menos. Essa chuva aí, finalzinho da tarde. E gozado, Israel, disse que na região teve muitos lugares aí que só ventou. É? A água só veio aqui mesmo para Três Lagoas. Que isso, lá em casa, lá choveu e choveu muito. É, em casa também choveu. E o vento também, que eu vou te falar, chegou assustável. Caramba! Bom, e você aí do outro lado que está nos acompanhando pela Cultura FM, obrigado pela sintonia. Você que está nos acompanhando pela TVCHD, canal 13.1 também, seja bem-vindo. E, claro, nossos amigos das redes sociais, facebook.com.br, jpnewsms, facebook.com.cultura.tvc. Participe conosco, mande sua mensagem. Temos o nosso WhatsApp também. Tem. 99984-0163. Você manda sua mensagem e já recebe o link para o Pix Verde Amarelo. Aí sim, hein? Inclusive, o Pix Verde Amarelo, que é essa promoção fantástica. Temos sorteio daqui a pouco aqui no RCN Notícias. E, às 11 horas, no TVC agora, também tem o sorteio. Só que amanhã é terça, né? Feriadão. Todo mundo de boa. Vai estar de boa? Não, né? Eu sei que você não vai. Eu sei que você gosta de trabalhar. Calma, tem que pisar no freio, tá, querido? Olha só. Pisa no freio. Vontade de terreno. Não adianta. Bom, e amanhã, terça-feira, nós iremos conhecer os vencedores da sexta-feira. Por quê? Durante a semana, de segunda a quinta-feira, nós fazemos aqui o pré-sorteio. São todo mundo que se é pré-sorteado. Na sexta-feira, a gente pega toda essa galera aí, junta tudo aí, mistura o caldeirão e sorteia aí duas pessoas. Um é o nosso amigo telespectador, ouvinte, o outro é aqueles que compram nas lojas participantes. Muito bacana, certo? Certo. E por falar aqui em redes sociais, hoje é segunda-feira, aproveitar aí, né? Muita gente tá afogando, outros estão trabalhando, mas estão participando conosco no Facebook. Eu já quero mandar um bom dia especial pra minha amiga Vera Lúcia, a Edilene Veríssimo já está aqui comigo, a Gedalva, todas as manhãs. A Gedalva, um grande abraço pra você. Selma Carneiro, inclusive a Gedalva tá comendo aí. Que ventania foi essa? Pois é, ventou forte mesmo. Ereni Vilela e a Edivânia Batista e a Márcia Fonseca da Silva já está aqui comigo desejando um bom dia. Ótimo a segunda-feira pra todos que estão aí nos acompanhando aí, trabalhando, folgando, não importa. O importante é que estamos juntos na manhã desta segunda-feira. Bom, 6 horas e 40 minutos, já vamos já acionar ele, o nosso repórter policial, o Albert Silva, que está nas ruas de Três Lagos e tem as informações, né, do setor policial. Bom dia, Albert. É com você, querido. Espera um pouquinho só que eles estão formalizando lá o foco ali. Bom dia, Israel, bom dia, Antônio Luiz, bom dia pra você que está acompanhando, né, o nosso RCN Notícias nessa manhã linda aqui em Três Lagos. Pois é, antes da gente falar das ocorrências policiais aqui, né, em Três Lagos e também em toda a nossa região, é verdade, na madrugada ventou muito forte aqui em Três Lagos, eu acordei por volta da meia-noite, uma hora da manhã, muito vento. Inclusive, acho que acredito que muitas casas, né, vai ter um pouquinho de trabalho hoje pra limpar, porque foi muitas folhas, tanto aqui no centro da cidade aqui de Três Lagos, a gente já reparou que choveu bastante, né, tá bem suja um pouquinho a cidade devido a esse vento, devido a essas folhas, portanto choveu bem forte aí essa manhã. Bom, vou pedir aqui pro nosso engrafista, o Ed Carlos, mostrar aqui aonde a nossa equipe está aqui nesta manhã, né, de segunda-feira, véspera de feriado aqui em Três Lagos, estamos aqui na Avenida Rosário Congra, aqui próximo, né, à Praça Ramstebt aqui na nossa belíssima Três Lagos, o trânsito tá tranquilo, né, como hoje muitas crianças não vão pra escola, o pessoal já emendou aí o feriado, o trânsito tá bem tranquilo aqui na nossa belíssima Três Lagos. E agora a gente começa a trazer as ocorrências policiais, porque, Zé, o final de semana foi marcado por homicídios e vários acidentes de trânsito, viu, já vou trazer pra vocês aqui, ó, que um homem de 28 anos, ele foi executado com vários tiros no lateamento AT, isso aconteceu no sábado, viu, aconteceu por volta das 21 horas e 30 minutos, a Polícia Militar foi acionada via Copom pra atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo no Parque Residencial Orestes Prata Tibérias Júnior. E no local foi constatado, né, que por testemunhas do pessoal que estava ali no local, relataram que quatro pessoas estavam ali sentadas, né, tomando aquela cervejinha e aí, no momento em que entraram três pessoas, Israel, encapuzadas em uma moto numa residência, estando uma delas armada, e aí, efetuaram vários disparos contra a vítima, que a gente tá vendo imagens aí, Vinícius Cordeiro, de 28 anos, mais conhecido como Zago, ele acabou caindo aí ao solo, compareceu em seguida o delegado de plantão, juntamente aí com a equipe do SAMU, né, que constatou aí o óbito da vítima. Israel, ao menos 15 tiros, né, foram disparados contra o Vinícius Cordeiro, o Zago, né, de 28 anos. E aí chega a 17, chega a 17, né, e a 17ª vítima é o número de homicídios aqui entre as aguas, é um número que assusta muito, né, Israel Spindola? É, Albert, infelizmente, né, esse homicídio que aconteceu na noite de sábado aí, deixou o final de semana aí sangrento e violento. E sobre esse assunto, viu, Totó, era por volta das 21 horas e 50 minutos, quando, né, esses pistoleiros fizeram aí esse homicídio nesse rapaz aí de 28 anos, bom, agora a Polícia Civil vai investigar o caso. Agora, realmente, né, assusta. Assusta. Três homens, do nada, do nada não, né, três homens chegam até o local... Encapuzados. Encapuzados. E outra, efetuam vários, foram vários disparos de arma de fogo, vários. Não é questão de um, não. Foram vários tiros. Realmente, mostra que Três Lagoas tá muito violento. Verdade. Principalmente porque não acontece esse tipo de crime aqui, né, e daí, num final de semana aí, a gente torna, fica assustado. Muito. Muito assustado mesmo. Muito. Bom, e ainda falando do setor policial, né, com o intuito de reforçar o policiamento nas rodovias estaduais de Mato Grosso do Sul, durante o feriado, o Batalhão de Polícia Militar Rodoviária segue com a Operação Proclamação da República até às 8 horas da manhã da próxima quarta-feira, buscando, é claro, prevenir ocorrência de acidentes de trânsito, garantir uma viagem tranquila e segurar, né, aos usuários e segura aos usuários das rodovias e reserva da vida das pessoas. Assim como intensificar fiscalizações e repressão às violações de leis de trânsito, as ações serão realizadas nas 10 bases operacionais do Batalhão da Polícia Militar Rodoviária Estadual, espalhadas por diversas regiões do Estado, além de equipes do tático ofensivo rodoviário. Os policiais também atuarão nas regiões que recebem alta concentração de público nessa época, como cidades, né, de Bonita e nas rodovias estaduais e na região de Ponta Porã, Dourado e Chapadão do Sul. Esses locais vão receber atenção redobrada durante o feriado por conta aí do aumento do fluxo de veículos. Rodovias que dão acesso a locais de realizações de exame nacional do ensino médio, que ocorreu ontem também, receberam, né, uma intensificação aí e uma atenção da Polícia Militar Rodoviária Estadual. Bom, 6 horas e 44 minutos, segunda-feira, 14 de novembro, véspera de feriado. Já falamos aqui que as repartições públicas estaduais e municipais estão fechadas, porque hoje é ponto facultativo, né? Bom, e amanhã é 15 de novembro, Proclamação da República, um feriado nacional. A data vai mexer com o horário de funcionamento de estabelecimentos públicos e privados. Veja o que abre e o que fecha neste feriado prolongado. Terça-feira, 15 de novembro, é feriado de Proclamação da República. Mas antes do feriado, diversos estabelecimentos fecham na véspera, com a emenda do feriadão prolongado em Três Lagoas. A Prefeitura e repartições estaduais decretaram o ponto facultativo hoje e, com isso, retornam somente na quarta-feira, dia 16. Não haverá expediente nas secretarias municipais, assim como nos departamentos de atendimento ao público, como nos centros de referência de assistência social, no PROCON, no Departamento de Tributação e de Trânsito. As unidades de saúde também ficam fechadas entre hoje e amanhã. Mas nem tudo estará fechado. O comércio funciona normalmente hoje. Os setores de urgência e emergência da saúde, como o SAMU e a UPA 24 horas, também não param. Pela Secretaria de Assistência Social, o atendimento no acolhimento POP permanece normal. As agências bancárias têm atendimento normal hoje, mas fecham amanhã. As contas com vencimento no dia 15 podem ser pagas no próximo dia útil, sem cobrança de juros ou de multas. E as agências dos Correios também abrem normalmente hoje, porém não funcionam no feriado. A coleta de lixo vai funcionar nos dois dias, tanto na segunda quanto na terça-feira feriado. Com o feriado prolongado, o horário especial de muitos estabelecimentos, comércio, bancos, agência dos Correios e instituições públicas. Com o feriadão, muitos treslagoenses também aproveitam e fazem planos. Feriadão eu vou descansar, colocar a pós-graduação em ordem e limpar a casa porque está precisando. Eu vou colocar a casa em ordem, organizar, organizar a tarefa das crianças e estudar. Nesse feriado eu vou curtir a minha filha, curtir a família um pouco e também colocar meus planejamentos em ordem, né? Porque eu sou professor, então, quanto a gente faz de planejamento, tem que ser tudo tempo livre aí e colocar tudo em ordem. Tem que aproveitar os minutinhos. É, exatamente. Os treslagoenses que irão feriar hoje e amanhã podem aproveitar o Balneário Municipal, que vai estar aberto a partir das 8 horas da manhã, tanto hoje quanto nesta terça-feira. A entrada é gratuita. As quadras do ginásio Cacil da Acre Rocha e do Poliesportivo da Lagoa também estarão abertas. E hoje, a Feira Central tem funcionamento normal, como todas as segundas-feiras. Tá certo, 6 horas e 48 minutos, então tá aí o que abre e o que fecha. Inclusive, hoje tem feira, viu? Pois é, vamos fazer o convite aqui, vamos. Vamos. Feira. Então, a gente termina o jornal, a gente tá indo lá. Não, não tanto assim também, né? Eu tenho que continuar aqui. Seis horas e 48 minutos, aproveito você também, já quero aproveitar, né, e fazer o convite pra você. E aí, você que está tranquilo ou trabalhando, mande a sua mensagem pra gente, participe conosco, nos diga o que tá fazendo já nessa segunda-feira e quais são os planejamentos, né, para este feriado prolongado. Seis horas e 48 minutos. Bom, ontem, né, domingo, dia 13, os candidatos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, resolveram as 45 questões de ciências humanas. Inclusive, nós temos imagens, né, ontem, durante aí as provas que foram aplicadas, né, em todo o território nacional. Bom, ontem, inclusive, foram as provas de História, Geografia e também Sociologia. Os estudantes também fizeram o exame de linguagens, códigos de suas tecnologias. Foram 40 questões de língua portuguesa, 5 de inglês ou espanhol, e os participantes ainda escreveram uma redação. Ao todo, foram 5 horas e meia para entregar aí o cartão de respostas. No próximo domingo, dia 20, as provas serão de Matemática, com 45 questões, e de Ciências da Natureza, com 45 questões. Abrangendo disciplinas como Física, Química, Biologia e também o tempo de duração será de 5 horas. As imagens mostrando o pessoal chegando tranquilamente, né, aí neste domingo para fazer a prova do Enem. Tá certo. Vamos lá. Seis horas, 49 minutos. Agora, o meu amigo Antônio Luiz, conhecido como Totó, tem um recado para você. Isso mesmo. Agora eu vou falar para você sobre a Vidrobox. Vidrobox que está aí há 23 anos realizando sonhos, sempre com as melhores soluções e levando qualidade, beleza, estilo para a sua construção. O atendimento é personalizado, são produtos inteligentes, exclusivos, para o seu melhor conforto e também para a sua segurança. Vidrobox fica na João Carrato, 1040, o telefone é o 35214042. Vidrobox é para quem leva a qualidade a sério. Israel? Muito bem, 6 horas e 50 minutos, inclusive a Zeili Souza já mandou uma mensagem aqui no Facebook perguntando, bom dia Israel, e as lotéricas vão abrir hoje? Sim, hoje vão abrir expediente normal em lotéricas e também nas agências bancárias aqui em Três Lagoas. Tá certo? A Gedal também está comentando, a Clarinda da Silva, Marinalva Souza, Márcia Fonseca Silva, você também é o meu convidado para participar junto conosco, mande a sua mensagem no nosso WhatsApp, mande o seu meu recado no Facebook da Cultura ou no Facebook do JP News, vamos fazer junto o nosso RCN Notícias desta segunda-feira, 14 de novembro de 2022. Está na hora de tomar aquele café, até porque 6 horas e 51 minutos e eu volto já. Vidrobox, há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções, levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado, produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro, esquadrias de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040, fone 3521 4042, vidrobox, para quem leva a qualidade a sério. No ano da Copa, o grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção, piques verde e amarelo, verde e dinheirinho, amarelo, cantarinho. Compre nas empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorre a mil e duzentos reais. Mais uma camisa amarelo, canarinho, toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Multisoldas, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance Auto Center, Depósito de Gás, Algas, Postos BR, Nikkei e Paraty, Lojas Mariano. Verde e dinheirinho, amarelo, cantarinho. Mais um golaço de promoção do grupo RCN. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 2105-3501 ou WhatsApp 2105-3500. Festival Bar in Bar 2022. A melhor porção do Brasil está de volta de 3 a 27 de novembro. Aproveite deliciosos pratos, petiscos e hambúrgueres. Na medida certa para você se deliciar em Campo Grande, Bonito, Corumbá, Dourados e Três Lagoas. Conheça os participantes no site barinbarms.com.br e vote no seu favorito. Realização a Brasel. Patrocínios Cervejaria Ambev, Redendedora Ovidio, iFood, Panam e Sebrae. RCN Notícias Seis horas e cinquenta e quatro minutos, obrigado aí por você estar nos acompanhando, né? Tanto pela Cultura FM, quanto pelo também o sinal digital da TVCHD e, claro, nas redes sociais. Bom, seis horas e cinquenta e quatro minutos, vamos acionar ele novamente, o Albert Silva, que está nas ruas de Três Lagoas e tem mais informações para nós do setor policial. Albert, bom dia novamente. Bom dia, Israel. Vamos falar de acidentes de trânsito, viu? Ao menos dois nesse final de semana. Vamos começar por esse veículo aqui com um incêndio em carro abandonado aqui em Três Lagoas. O corpo de bombeiro foi acionado por volta das duas horas e quarenta minutos da madrugada do sábado, Israel, para comparecer na Avenida Capitão Linto Mancini, no cruzamento com a Elvira e o Mário Mancini aqui em Três Lagoas, para combater as chamas desse carro que a gente está vendo em imagens aí da marca Audi, né? Ele foi abandonado após o acidente, quer dizer, o motorista aí acabou abandonando aí o veículo, né? Segundo informações de populares, o motorista acabou perdendo aí o controle da direção, vindo o veículo a entrar em chamas, aí no local o corpo de bombeiros tiveram que realizar a retirada dos cabos da bateria para que as chamas não retornassem. Mas a gente vê a situação desse Audi aí, desse carro Audi que ficou aí, portanto ele acabou perdendo aí o controle, né? E esse carro acabou aí sendo contido pelas chamas. Outro acidente, Israel, que chamou muita atenção também no fim de semana, é que um homem de quarenta e dois anos, ele teve a perna direita amputada após se envolver num acidente também envolvendo uma moto e um carro. Isso aconteceu na rua Egídio Tomé no fim da tarde de ontem. O motorista do carro, um Mercedes, que a gente está vendo aí, Mercedes e modelo 320 da cor preta, né? Acabou fugindo do local covardemente. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência com apoio de uma equipe de resgate do corpo de bombeiros ao hospital auxiliador aqui em Translagoas. O fato é que esse homem, né? O condutor da moto, ele era um atleta, né? E aí, infelizmente, teve a perna amputada devido à irresponsabilidade desse motorista aí que, além de se envolver nesse acidente, né? E aí acabou fugindo aí do local. Lamentavelmente, final de semana aí, muito complicado, com vários acidentes aqui em Translagoas. E a gente lamenta aí que esse atleta acaba perdendo a perna aí devido à irresponsabilidade de alguns condutores, né? Serem covardes de nem ao menos ficar no local, né? E prestar aí os devidos socorros. Mas a polícia vai investigar. Vai chegar aí até o condutor desse veículo aí. Israel Espíndola. Tá certo, Alves. Obrigado pela sua participação. Daqui a pouco você volta com mais informações do centro, né? Direto das ruas de Três Lagoas. 6 horas e 57 minutos ainda sobre este assunto que o Albert trouxe do acidente de trânsito aí que vitimou essa pessoa que teve que amputar. Ela está internada na UTI e, de acordo com o boletim médico, passa bem. Mas, infelizmente, mostra a irresponsabilidade e a imprudência que as pessoas cometem no trânsito de Três Lagoas e veio acontecer esse acidente de trânsito na noite de ontem. Bom, ainda falando do agora sim, mudando de assunto, a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Agronegócio, convida toda a população para participar da audiência pública e também da apresentação de estudos de concepção e a proposta do uso do futuro das regiões da Lagoa do Meio e também a Menor. O evento acontecerá no dia 22 de novembro, às 8 horas e 30 minutos, na Câmara Municipal. A audiência tem como objetivo apresentar e explicar aí os estudos que foram realizados sobre o entorno das Lagoas e as alterações da Lei do Plano Diretor, Lei nº 2038, de 2006. 6 horas e 58 minutos. Meu amigo, doutor, tenho uma pergunta para fazer para você. Claro. Já foi ao médico, já agora, neste mês do novembro azul? Está agendado. Muito bem, doutor, é isso mesmo. Isso porque, olha só, no último sábado, a Secretaria Municipal de Saúde abriu as portas de dois postos de saúde aqui em Três Lagoas com o intuito de promover a saúde do homem em alusão ao novembro azul. Confira. No último sábado, dois postos de saúde em Três Lagoas tiveram expediente diferenciado. O atendimento foi especial para os homens. Na unidade de saúde do Jupiá, eles receberam orientações sobre saúde psicológica, sexual, dicas de como levar uma vida mais saudável, como explica a coordenadora do posto de saúde e enfermeira, Mariela Carolina. Nesse sábado, a gente está especialmente aqui, né, cuidando da saúde do homem. É um prazer trabalhar aqui nessa unidade, porque eles vêm mesmo, a gente faz o convite, eles compareceram e a gente está ofertando a palestra com a nossa psicóloga, Celiane. Ela está falando sobre qualidade de vida, prevenção do etilismo, do tabagismo, o atendimento que ela presta aqui na unidade também individual, para quem precisar. Consultas médicas, todos estão passando em consulta médica para ser avaliado sobre a necessidade do exame de PSA, que atualmente não é exigência, né, para todos os pacientes acima de 40 anos, apenas para aqueles que têm a necessidade histórico de próstata, câncer de próstata na família, principalmente primeiro grau, pai, irmão, os tios. E também consulta de enfermagem, aferição de PEAD, medição de glicemia, testes rápidos, né, para as doenças de HIV, sífilis, hepatite B, hepatite C. Avaliação odontológica em busca de risco de câncer bucal ou mesmo já instalado, né, a lesão bucal. Atendimento de farmácia, o que mais? Bastante atividades. Foi um sábado diferente em duas unidades de saúde, aqui em Três Lagoas, no Poço do Jupiá e também na Vila Piloto, onde os homens tiveram a preferência. O expediente especial faz parte das ações do cronograma de eventos do setor de saúde, em alusão ao mês voltado para a saúde do homem, o Novembro Azul, que tem como objetivo alertar para a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata, o mais frequente entre os homens. De acordo com dados do Ministério da Saúde, o câncer de próstata é a terceira doença que mais mata no Brasil. É um câncer bem prevalente na população masculina, sim. Vários motivos, né, um pouco da cultura machista, de que o homem não fica doente, o homem não pode adoecer, na verdade, né, ele tem que suprir a família financeiramente, vergonha, né, de estar falando sobre seus assuntos íntimos. Então, são uma série de fatores que contribuem para essa dificuldade. Mas, aos poucos, esses tabus vão se quebrando. Há exemplo do que aconteceu na Unidade de Saúde do Jupiá, onde vários homens de diversas idades compareceram para receber informação sobre a saúde. A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que homens sem sintomas ou sem fatores de risco procurem um médico para avaliação sobre o câncer de próstata a partir dos 50 anos. Porém, homens negros ou que tenham um parente de primeiro grau com câncer devem procurar um médico já aos 45 anos. E veja o belo exemplo do seu Moraes. 81 anos e recomenda que outros homens devem sim procurar o auxílio. Olha, em primeiro lugar, eu já fiz dois exames de próstata por toque. O médico me convenceu, o primeiro médico me convenceu, eu, e no fim, no fim, eu falei para ele, doutor, quando quer que eu vou fazer o outro exame? Ele falou, você não tem nada. Porque ele me preparou e eu, primeiro, o senhor José, nós vamos conversar um pouco, depois se o senhor não quiser fazer o exame, nós não fazemos. Mas ele conversou comigo de um tal modo, que eu pedi para fazer. Porque só é, é, você só se salva se você procurar o médico. Se você não procurar o médico, você está dentro d'água mesmo. Sem ajuda médica, a pessoa vai embora cedo. Todos que eu conheci foram embora. Muito bem, então está aí o belo exemplo, né? De que você, meu amigo homem, a partir aí dos 45 anos, deve sim procurar aí o atendimento com um médico especialista para cuidar da sua saúde. E não só a questão da próstata, né? Na semana passada, a gente conversou aqui com o médico da Secretaria Municipal da Saúde, de Três Lagos, falando de outras questões, a violência, a violência no trânsito, problemas psicossociais também, que abalam a vida do homem. E você deve sim procurar o atendimento, procurar ajuda e cuidar da sua saúde, até porque você é importante para a sua família. Tá certo, Otó? Isso mesmo. Então vá no seu médico, tá? É, claro. Tem que se cuidar, exato. Nada de ficar fazendo piadinha, nada de ficar... Aliás, a enfermeira que foi entrevistada, ela tocou num assunto que ainda hoje em dia está muito em voga, né? Diz que um homem não pode ficar doente. É. Né? O homem não pode ser atendido por nada. Ele tem que mostrar aquela figura prepotente, que pode tudo, e na verdade não é assim. Eu só preciso arrumar um tempo na minha agenda para ficar doente. O resto... Ah, é verdade. Tem esse pequeno... Só isso aí, mas o resto... Mas é bom, de qualquer forma, né? Sim. Se prevenir. Muito bem. Até porque eu já cheguei na minha... Eu já cheguei na idade que tenho que procurar o atendimento do médico. Claro. Tá certo? Vamos lá, então? Sete horas, cinco minutos. E diante do aumento dos casos de Covid-19, autoridades sanitárias internacionais estão em alerta. O registro de novos casos da doença tem a ver com o surgimento de novas subvariantes da Omicron, a BQ1 e a XBB. Segundo os primeiros estudos, elas podem ser mais transmissíveis e resistentes às barreiras vacinais. O mais recente boletim de InfoGripe da Fiocruz, divulgado na última semana, sinaliza para o aumento dos casos de síndrome respiratória aguda, com resultado laboratorial positivo para a Covid-19 na população adulta do Amazonas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e também São Paulo. Ainda de acordo com o coordenador da InfoGripe, Marcelo Gomes, não é possível afirmar que esse crescimento esteja relacionado especificamente com as identificações recentes de novas sublinhagens identificadas em alguns pontos do país. Em alguns estados, o sinal é mais claro nas faixas etárias a partir dos 18 anos, à exceção do Rio Grande do Sul, que apresenta essa tendência apenas nas faixas etárias a partir de 60 anos. Bom, crianças. Quando o recorte foi feito por capitais, a Fiocruz identificou maior predominância em crianças. As exceções são Manaus, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo, que apresentam o crescimento nas faixas etárias acima de 60 anos. Segundo o médico Varsilei Júnior, coordenador de infectologia da Rede Santa em Brasília, as crianças devem ser um foco de atenção importante, porque apesar da doença em criança ser uma forma normalmente leve, a gente tem dois aspectos. O primeiro é que nelas, quando a forma é grave e há uma alta taxa de mortalidade. Outro é que as crianças são carregadoras do vírus para dentro de casa. Se elas estiverem imunizadas, vão diminuir muito a sua capacidade de transmissão. Então tá aí, então, a Covid-19 ainda, né? E ainda, insistindo, fazer parte entre nós. Sete horas e sete minutos. Deixa eu mandar aqui um alô especial para os nossos amigos que estão nos acompanhando em nossas redes sociais. Desde já, muito obrigado pela companhia. O Márcio Ramos, ele está falando de Dourados. Não, Márcio Ramos é de Dourados mesmo. Um abraço a todos. Obrigado, viu, Márcio, está aí nos acompanhando. O Gilson Leôncio também está aqui nos ouvindo e acompanhando. E a Sara Cristina de Souza, que também está nos acompanhando nesta manhã de segunda-feira, 14 de novembro, véspera de feriado. E o Comércio de Três Lagoas abrindo as suas portas, viu, Totó? Já estou recebendo mensagem aqui, pessoal. Estão chegando para trabalhar normalmente nessa segunda-feira. Então, obrigado aí pela sua companhia. Sete e nove, olha só, Mato Grosso do Sul registrou, né, de janeiro a outubro deste ano, 564 casos confirmados de influenza A. São 548 ocorrências de contaminações pelo vírus H3N2 e somente nove pelo vírus H1N1. A gripe influenza já tirou a vida de 106 sumatogrossenses neste ano. Deste total, 101 óbitos foram de pessoas contaminadas pelo H3N2. Os dados aparecem no boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde. Segundo a pasta, né, no último mês o Estado registrou dois óbitos. As vítimas eram moradoras de Campo Grande e Caracol. Até o momento, Três Lagoas não registrou nenhum óbito. A cepa H3N2 chegou ao país em janeiro deste ano. É uma variação da gripe influenza A e possui alta taxa de transmissibilidade. No entanto, as vacinas ofertadas pelo Sistema Único da Saúde, desde a campanha de abril de 2022, já estão atualizadas e protegem contra esta cepa. Além disso, o imunizante protege contra uma cepa da influenza B e também contra o H1N1. 7 e 9. Bom, vamos parar um pouco de falar aí de vírus, de doença, e vamos falar de uma promoção que é o sucesso, meu amigo Antônio Luiz, que é a promoção Pix Verde Amarelo. Pois é, você não pode perder de maneira nenhuma. Essa é a grande promoção que sorteia toda semana R$ 1.200,00 de presente para você. Essa semana não vai ser diferente, né? Você participa aí pelo nosso 999840163, manda a sua interação e recebe aí um link para fazer a sua participação, escrever aí certinho esse questionário que é muito simples de ser respondido. Não esqueça de colocar a senha Rio Piscinas e pronto. Você já está concorrendo. De repente tem quinhentão aí para o final de semana. Eu acho que é um incremento... Eu estou precisando, já quero dizer bem claro aqui, que eu estou precisando desses R$ 500,00. Só que eu não posso me escrever, né? Eu também não, rapaz. Aliás, nem quinhentão, já cemão, já ficava feliz da vida. Ei, rapaz, que coisa boa. E ontem, aqui em Três Valores, tivemos um sortudo aí, naquele título de capitalização. Foi sorteado todo mês com transmissão ao vivo na TVC, né? Teve um Três Valores que levou uma bolada muito boa, né? Que legal, parabéns. Já pensou? Bom, além do título de capitalização, tem o nosso Pix Verde Amarelo também, que dá uma ajuda. Eu diria um tapinha na bunda da miséria. Ei, rapaz, que coisa boa. E se você não quiser, você pode participar de duas formas. Mandando, preenchendo esse questionário intuitivo e fácil de ser preenchido, com a senha... Rio Piscinas. Muito bem. Ou participando também, comprando nas lojas participantes, porque o nosso amigo vendedor vai te indicar você fazer o preenchimento através do QR Code. E as empresas, a gente tem que sempre mencionar essas empresas participantes, que sempre ajudam e apoiam essa promoção. É a Multisoldas, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, a Sete Farma, Digimac, PJ Performance Auto Center, Depósito de Gás ao Gás, Postos BRNQ e Paraty, Trilhas da Amazônia, Toareg Seguros, Autoest Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas Três Lagoas, Sol Imóveis, RKM Máquinas, Promoção Pix Verde e Amarelo, mais um golaço de promoção do grupo RCN. Por falar em golaço, hein, Totó? Hã? Tá chegando, hein? É, vai ter muitos golaços pra gente comemorar aí, né? Tá chegando a hora, é a Copa do Mundo do Catar, meu amigo. E eu vou te falar em os horários do Jogo do Brasil, hein? E é tudo à tarde, né, rapaz? À tarde, aquela coisa bacana, hein? Vai ser, será que a gente vai ganhar um... 15 horas, 15 horas, primeiro jogo, o segundo jogo, às 11 horas, e o terceiro jogo, numa sexta-feira, peço bem atenção, numa sexta-feira, às 15 horas. Pensou? Motivo para... Sextou ou não vai sextou? Vai sextar. Pensa se não é um sextou maravilhoso, hein? Vai sextar, muito bem, né? Com certeza. Que coisa boa, hein? Bom, 7 horas e 12 minutos. Olha, eu recebi uma mensagem aqui da Sara Cristina, que ela diz assim, Israel, vejo muito falar na internet sobre o 14º salário que vai ser pago em 2022. Meu pai é aposentado e ele queria saber muito sobre o 14º salário. Olha só, Sara, nós vamos aqui dar uma pesquisa, vamos averiguar sobre essa informação e já já a gente fala isso pra você, tá certo? O Jeliel já tá por aqui. Opa! Então, 7h13, nós vamos ao vivo, direto, para os estúdios da CBN Campo Grande, com Jeliel Oliveira. Bom dia, Jeliel. Muito bom dia, Israel. Muito bom dia a todos que acompanham a programação aqui da TVC. Bom, pra falar agora de Enem, aconteceu nesse domingo aqui em todo o país, inclusive, e a taxa de abstenção foi muito alta, cerca de 35% em todo o MS. As pessoas que fizeram a prova também pela internet tiveram uma alta taxa de abstenção, aí cerca de 55%. Lembrando, então, que a próxima prova acontece nesse próximo domingo, dia 20, vai cumprir as questões de matemática e suas tecnologias, e também de ciências e suas tecnologias. E também, continuando falando de Enem, Israel, tiveram três prisões aqui em Campo Grande, uma delas aconteceu no colégio UCDB, na faculdade, UCDB, e outras duas em colégio público, em colégio público aqui, em que a polícia fez, cumpriu esses mandados de prisão de pessoas que estavam cadastradas para fazer as provas do Enem e acabaram ainda sendo pegas pela polícia. Israel? Jeliel, obrigado pela... Tá certo, Jeliel, obrigado pela sua participação, trazendo as informações direto da capital Campo Grande, uma ótima segunda-feira para você e toda a equipe aí da CBN Campo Grande. 7 e 15, meu amigo Totó, chegou aquela hora de mais um intervalinho, aquele café, e a gente volta já, inclusive, hoje nós temos entrevista aqui nos estúdios, né, porque nós vamos falar aí de renegociação nacional, é uma campanha, né, do Banco do Brasil, então, daqui a pouco, a gente vai trazer essa entrevistada aqui, o gerente do Banco do Brasil, e dando todos os detalhes, então, se você tem uma pergunta, uma dúvida, já aproveita, manda para nós aí, Totó, diga aí nosso WhatsApp. Opa, é o 999840163, também está na tela, para quem está acompanhando a gente pela TVCHD, e nossas redes sociais. Muito bem, então, daqui a pouco a gente tem uma entrevista aqui com o gerente do Banco do Brasil, sobre a renegociação, né, que vai aí, marcar aí, que vai marcar essa semana, as dívidas, né, dia 17 começa, e aí tem muitos detalhes, informações para você, então, não sai daí não, eu volto já. Brasil! No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção, tem que ser de amarelo, verde dinheirinho, amarelo canarinho. Compre, com as empresas participantes, preenche seu cupom virtual, e concorre a mil e duzentos reais. Mais uma camisa amarelo canarinho, toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes, que batem um bolão, com um atendimento. Trilhas da Amazônia, Tuareg Seguros, Alto Oeste Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas, Três Lagoas, Sol Imóveis, RKM Máquinas, Ótica Bambu Brasil, nova opção, materiais de construção, loteamento OT, Ateliê Camponini, Cama em Box. Verde dinheirinho, amarelo canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. Vidro Box. Há 23 anos, realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio, muxarabe, tele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521-4042. Vidro Box. Para quem leva qualidade a sério. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 35 01 ou WhatsApp 21 05 35 00. Ajude o Hospital do Amor a continuar salvando vidas e amenizando as dores de muitas famílias. Você pode ajudar o Hospital do Amor participando do 17º Leilão do Amor Direito de Viver. Domingo, 20 de novembro, a partir das 11 da manhã, no Sindicato Rural de Três Lagoas. Ingressos individuais por R$ 80,00, incluindo um delicioso almoço. Bebidas à parte. 17º Leilão do Amor Direito de Viver. Apoio. Escritório CS. Best Life. Ótica Rever. Agência FZA. Marketing e Publicidade. E Grupo RCN. RCN Notícias. Agora, às 7 horas e 18 minutos, você está acompanhando o RCN Notícias. Eu tenho agora uma notícia muito legal, que é o Festival Bar em Bar 2022. É a melhor porção do Brasil. Está de volta. De 3 a 27 de novembro, para você aproveitar deliciosos pratos, petiscos, hambúrgueres, na medida certa, para você se deliciar. Em Campo Grande, em Bonito, em Conubá, em Dourados, e aqui em Três Lagoas. Você vai conhecer os participantes no site barinbarms.com.br e votar no seu favorito. A realização é da Abrazel, o patrocínio é da cervejaria Ambev, Revendedora, Ovidio, iFood, Banan, Panan e Sebrae. Perde não. Boa essa, né, Israel? Estou esperando o convite, seu Totó, você tirar a mão do bolso aí e chamar a gente para participar desse festival. Até porque, para avaliar aí a culinária desses bares aqui de Três Lagoas, está certo? Certo. Fica a dica, tá bom? Vamos aí. Não, tudo bem. Aproveita que é segunda-feira até meio-dia, depois o meio-dia já é sextou. Você sabe que a secretaria deu uma limpa naquela coisa de escorpião que estava pela cidade, inclusive nos bolsos, né? Pois é. E aproveitando para falar do negócio de bolso, olha que assunto interessante, né? Nós estamos aqui recebendo nosso amigo Fábio Polinaro, daqui a pouco a gente vai falar, inclusive, sobre a renegociação nacional e tem uma ação em especial aqui para Três Lagoas. É daqui a pouco. Porque agora eu vou ao vivo com o Albert Silva, que está nas ruas de Três Lagoas, e tem mais informações. Albert, bom dia. Oi, Israel. A gente continua com as ocorrências, né? Das últimas 24 horas aqui em Três Lagoas. Olha, uma ocorrência que chamou muita atenção envolvendo um desacato, né? A uma servidora do IBGE. Uma servidora pública federal, onde ela exerce a função de recenseadora do IBGE, ela disse em depoimento que no sábado, por volta das 5 para as 4 da tarde, né? Ao entrar em contato com um morador na Rua América do Sul, no bairro Mais Parque, ela foi, infelizmente, desacatada, viu? Onde ela estaria... Esse morador estava muito alterado, lhe faltando com respeito e dizendo que o governo não presta para nada, sendo xingada por vários palavrões, tá? E que ela podia enfiar aí o equipamento dela onde ela quiser, né? Após os xingamentos, o autor saiu do local num veículo tipo van diante de algumas ameaças, né? Que esse morador fez para ela. Ela decidiu ir até a delegacia de pronto-atendimento e fazer aí o boletim de ocorrência aí para se manter no seu direito aí. Mas, infelizmente, né? O pessoal do IBGE vem fazendo o seu trabalho, trabalhando dia e noite, trabalhando aí no final de semana. Eles chegam sempre bem identificados, né? Eu já fui atendido, já minha família já foi atendida pelos recenseadores do IBGE. Então, vamos atender, né? Esses profissionais aí com muito carinho, porque esses números é muito importante para o Brasil, né? E respeitar muito aí o trabalho desse pessoal aí que vem fazendo um trabalho, né? Muito grande. Tem pouco tempo aí para eles concluir esses números aqui em Trasgoas. Inclusive, tem que concluir aí, se eu não me engano, até dia 20 de dezembro aí esses números aí do IBGE. Então, o pessoal aí atender bem aí o pessoal do IBGE, porque faz um trabalho muito importante. Isarro Espíndola. Tá certo, Albert. Obrigado pela sua participação aí, trazendo as informações do setor policial. Que falta de respeito, né, rapaz? Que é isso. Atender a mulher do... Ou o agente do IBGE dessa forma. Não tem. Lamentável, né? Nem se justifica. De maneira nenhuma. Lamentável. Sete horas e vinte e dois minutos. Agora sim, nos estúdios aqui, né, do RCN Notícias, estou recebendo o Fábio Apolinário, gerente do Banco do Brasil, aqui em Três Lagoas, para falar aí desta campanha nacional de renegociação, né? Mas é claro, para falar também que tem uma ação inédita e especial para Três Lagoas. Bom dia, Fábio. Obrigado por ter aceito o nosso convite e participar conosco aí da entrevista. Bom dia, bom dia, Israel. Bom dia, ouvinte. Três Lagoas, né? Estou aqui com maior satisfação aí para a gente falar sobre esse mutirão. Muito bem. Então, como está sendo, né, essa renegociação nacional? Então, Israel, o mutirão, né, a gente já sabe que sempre acontece aí aproveitando, né, a Black Week, essa questão de novembro, né? E a ideia, nós estávamos falando aqui agora há pouco, né, que o órgão mais sensível, né, do ser humano é o bolso, né? E a ideia é regularizar a vida, né, de todos aqueles que trabalham com o sistema financeiro. E o Banco Central disponibilizou uma plataforma para isso, juntamente com o Banco do Brasil, que faz parte aí da Febraban, né? Então, o nosso time aqui em Três Lagoas está preparado para recebê-los aí, para colocar a sua vida em ordem, ouvinte. Venha. Muito bem. Qual que é a diferença, né, para o que terá aqui em Três Lagoas? Aqui para Três Lagoas, nós temos um sistema, né, que é para poder enxergar, realmente aquilo que está sendo o passivo, né, o que é devido, né, para o cliente. E nós temos algumas renegociações, já está andando, né? Nós aproveitamos o mês de novembro, mas o Banco do Brasil, ele tem como característica entregar uma educação financeira, né? E para aqueles que, por algum motivo, desgarrou, né, nós temos aí até 70% de desconto, né, naquilo que estiver atrasado. Entre cheque especial, cartão, né, que é aquele crédito direto ao consumidor, o que não envolve garantia aí real, né, o banco está preparado para atendê-los aí. Agora, Fábio, você tocou no assunto aí que, rapaz, realmente é o cartão de crédito. Esse ainda é um gargalo dos maiores brasileiros em questão de dívidas? Dentro da educação financeira, né, nós entendemos dentro do Banco do Brasil falar sobre o cartão, que é o crédito rotativo, né, que a gente chama. Tanto o cartão como o cheque especial, ele precisa ser acionado, né, numa característica emergencial. Tem alguns clientes que usam até o cartão de forma muito inteligente, para utilizar ali a fidelidade, os pontos, né, de relacionamento, mas alguns outros, né, perdem ali a mão e dentro daqueles 30 a 45 dias que precisa ser pago a fatura, né, ele não consegue administrar e aí entra num parcelamento e esse parcelamento tem uma taxa de juros que é muito maior do que uma taxa convencional aí no crédito direto ao consumidor. Então, realmente, o cartão, ele dificulta aqueles que não têm a educação financeira, né, dificulta, assim, a vida do consumidor, né, do cliente. E é por isso, né, que nós abrimos as plataformas do banco aí para poder fazer a renegociação e você poder entrar, né, o mês de dezembro ali e curtir o Natal bem especial com a sua família, com a mente em ordem, né? E aliviado no bolso, porque realmente a dívida causa um estresse danado, né? É isso mesmo, né? A dívida tira, né, a concentração e tira o sono de muita gente. Por isso que nós estamos, né, preparados para atendê-los aí. Todo cidadão do Três Lagos, né, venha conferir aí nas plataformas do banco e também nas agências, né, a renegociação. Agora, Fábio, qual que é a expectativa aí para essa renegociação deste ano aqui, Três Lagos? Então, a expectativa é muito boa em função de tudo que tem acontecido no Brasil, né? As pessoas precisam, né, regularizar a sua vida financeira para poder entrar um 2023 mais forte aí, né, enxergando muitas situações que vêm de oportunidades. As oportunidades só chegam para aqueles que estão preparados e financeiramente se você estiver preparado, o banco vai te auxiliar em qualquer tipo de empreendimento aí, oportunidade que venha. Então, deixa a regularização do seu crédito, né, em dia e o banco vai te apoiar aí em todo o empreendimento que você fizer. Agora, a gente acompanha muito fazer reportagens sobre economia, daqui a pouco, inclusive, a gente vai mostrar aqui uma reportagem sobre o preço da carne bovina, ou seja, por mais que a gente toque nesse assunto, economia, fala de conta de luz, fala de um monte de coisa, só que ainda parece que o brasileiro ainda não está preparado ou ele não faz questão de ter essa educação financeira. com você como gerente, como é que você enxerga os seus clientes realmente tem se buscado a ter mais conhecimento sobre a educação financeira ou ainda não? O brasileiro ainda é muito, eu diria até, um pouco, sabe, perplexo, não é perplexa a palavra, desculpa. Como que fala, Totó? Displicente, né? Isso, meu amigo, Totó. Obrigado, viu, Totó? Displicente. Mas é verdade, não é displicente essas questões financeiras? É, eu recordo de papai, né? Papai, ele sempre falava assim, né? Se nós ganhamos X reais, organize para você gastar abaixo de X reais, né? Então, o brasileiro tem essa característica de ser, no jargão financeiro, a gente fala alavancado, né? Então, ele se alavanca, ele pega um pouquinho além daquilo que ele tem capacidade de pagamento. Realmente, nesse sentido, falta um pouquinho de orientação financeira. Mas, nos últimos cinco anos, a gente tem visto, né? Junto às plataformas do banco, e isso está disponibilizado, inclusive, no aplicativo do banco. Existe lá um lugar onde você tem Minha Finanças, você consegue ali planilhar todo o seu custo, né? Despesas do mês e todas as suas receitas que você recebe durante o mês. Então, esse API, né? Essa inteligência artificial, ela te entrega ali o que você pode fazer para se organizar, né? Dentro dessa orientação financeira e não poder, né? Passar por essa displicência aí, né? E ter um passivo muito maior do que as receitas que você ganha durante o mês e o ano. É, tá certo. Bom, vamos falar sobre financiamento. Quais são as projeções aí para 2023? Então, os financiamentos, né? Aquilo que envolve todo o recurso, né? do Banco do Brasil já estão disponíveis, né? O banco vem trabalhando com isso. O financiamento, a gente sabe, né? A característica dele é para longo prazo, né? Acima aí de 48 meses, 60 meses. Realmente, para poder buscar, né? Um empreendimento novo, aumento de patrimônio, né? Então, o Banco do Brasil tem trabalhado aí, ajustado ao mercado, né? E atendendo a demanda do cliente. E Três Lagos está, né? Pujante com relação a financiamentos, né? E o banco está preparado para atender os clientes dentro da sua demanda. Bom, para a gente encerrar o nosso bate-papo, o que o Banco do Brasil tem proporcionado aí aos clientes nesta reta final de 2022? Para 2022, né? Olhando para o novembro, que a gente vai falar do Black Week. Toda sexta-feira está tendo um esquenta, né? Onde tem alguns incentivos de promoções de taxas de juros mais baratas, né? Algumas promoções com relação a uma ferramenta chamada Consórcio, que aumentou demais aí a lida do Consórcio, a busca pelo Consórcio. Então, nesta sexta-feira já tem um esquenta e a partir do dia 21, na Semana do Black, muitas promoções virão nas plataformas do banco e nas nossas duas agências aqui em Três Lagoas. E aí, fechar o mês de dezembro, olhando aí com aquele espírito de Natal, olhando para o nosso financiamento todo, olhando para o nosso social, né? A gente tem muito a ver com isso, né? De entregar aquele que sobra, melhor dar do que receber, né? Então, aquele que sobra, você poder entregar aí para aqueles que precisam, né? Então, o banco está preparado aí também, atendendo ali na BB Comunidade, atendendo com os próprios funcionários, né? A gente tem essas campanhas e é muito legal. Muito bem. Eu ia encerrar a entrevista, Fábio, mas eu acabei lembrando de um detalhe. Você falou do Natal, esse ano é ano de Copa do Mundo, hoje, véspera de feriado, atendimento normal hoje nas agências do Banco do Brasil. Hoje, o atendimento normal nas agências do Banco do Brasil, todas as duas agências, né? Preparadas para o atendimento e tem horário especial para a Copa do Mundo, sim. Exatamente, rapaz, é isso que eu ia te perguntar. Ó, atenção, nos dias dos Jogos do Brasil, como é que fica o atendimento lá no Banco do Brasil? Nessa primeira fase, né? A qual consta ali três jogos do Brasil e a gente vai torcer para o Brasil ganhar e passar para a segunda fase, né? Nós temos dois jogos às 15 horas, né? Nesse dia, o expediente bancário será antecipado, né? É... E aí nós vamos abrir mais cedo. Vamos sair um pouquinho mais cedo ali para poder curtir, né? O jogo da seleção, juntamente com o professor Tite, né? E aí não volta mais, né? A gente já vai para a comemoração da vitória. Ô, coisa boa, hein? E tem um jogo nessa primeira fase que, se eu não me engano, é ao meio-dia, né? Também, nós vamos abrir mais cedo ainda, encerrar mais cedo o expediente e aí a gente vai para a comemoração. Então está certo, então. O atendimento aí no Banco do Brasil aí vai ser antecipado para que, né? O pessoal... Então, atenção, nos dias dos Jogos do Brasil, da seleção brasileira, o atendimento na residência do Banco do Brasil será antecipado para fazer o seu trabalho financeiro e depois não haverá mais expediente. Ô, Fábio, obrigado por você ter participado aqui conosco para falar dessa renegociação, para falar dessa campanha, né? Que o Banco do Brasil tem feito e também aí deste novembro do Black Week. Mais uma vez, muito obrigado, Israel, pela oportunidade de estar aqui conversando, né? Com a comunidade de Três Lagos, também agradecer aí à ICN, porque sempre abre as portas para a gente poder falar com a comunidade e mostrar, né? Que esse sistema financeiro aí trabalha em prol de vocês, mas quando regulariza a vida fica muito mais fácil. Então é por isso que nós estamos aqui, né? Nessa semana, nesse mutirão aí para regularizar, né? A vida financeira de todos da comunidade. Muito obrigado. Tá certo. Eu conversei com o Fábio Apolinário, ele que é gerente do Banco do Brasil, falando dessa renegociação nacional e também de uma ação em especial aqui para Três Lagoas. Sete horas e trinta e três minutos. Aquele cafezinho, Totó. Isto. E voltamos já. É, já são 25 anos olhando nos seus olhos. De lá para cá, assim como você, a gente se atualizou. A gente inovou, sorriu e chorou. Muita coisa mudou. Nossa Três Lagoas cresceu, se desenvolveu. O menino que jogava bola, hoje, dá aula na escola. A menina que brincava de boneca, hoje é uma excelente médica. É, o tempo passa, mas 25 anos não são o bastante. Quero estar presente no seu dia a dia, nem que seja por um instante. Quero continuar falando com a nossa gente, com o nosso Estado e nossa comunidade. TVCHD. A TV de Três Lagoas. Há 25 anos, com você. TVCHD. Ajude o Hospital do Amor a continuar salvando vidas e amenizando as dores de muitas famílias. Você pode ajudar o Hospital do Amor participando do 17º Leilão do Amor Direito de Viver. Domingo, 20 de novembro, a partir das 11 da manhã, no Sindicato Rural de Três Lagoas. Ingressos individuais por R$ 80,00, incluindo um delicioso almoço. Bebidas à parte. 17º Leilão do Amor Direito de Viver. Apoio Escritório CS Best Life Ótica Rever Agência FZA Marketing e Publicidade e Grupo RCN No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção tem que ser de amarelo Verde, dinheirinho, amarelo, canarinho Compras e empresas, participantes, preenchem seu cupom virtual e concorra a R$ 1.200,00. Mais uma camisa amarela no canarinho toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Autopeças Mercenova, Refrigás, Refrigeração, Campos Imobiliária, Loja Essencial, Elétrica 3, Três Lagoas Solar, Pet Pesca, estoque materiais de construção, Léo Tintas, Classe Plast, Sofá em Box. Verde, dinheirinho, amarelo, canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. RCN Notícias 7 horas 36 minutos desta segunda-feira, 14 de novembro de 2022. Obrigado, meu amigo, por você que está sintonizado na Cultura FM. Obrigado por você que está nos acompanhando aí pelo sinal digital da TVCHD, canal 13.1. Totó. Oi. Confesso que é um 14 de novembro muito especial, viu? É? É, opa. Mas por quê? Véspera de feriado, meu querido. Ah, só por isso? Só por isso? Mas também, hoje também é uma data especial e eu quero mandar um abraço muito especial e um beijo muito especial para a dona Fernanda Miata. Tá certo? Legal. Beijo, beijo, beijo. Bom, você também pode participar conosco, viu? Fala o nosso WhatsApp, meu querido Totó. 999840163 para você mandar a sua interação aqui em todos os assuntos que estamos abordando dentro do RCN Notícias e, logicamente, participar do nosso Pix Verde Amarelo. Opa! Quem então aí para você na sexta-feira sorteio ao vivo no TVC agora, participa, vai. Vai participar porque realmente não é qualquer emissora que vai te dar, ó, quinhentinha, assim, durante a semana, não é mesmo? Isso mesmo. 7h37, agora eu vou ao vivo direto para as ruas de Três Lagos com ele novamente, o incansável Albert Silva que sempre trazendo as informações aí para nós aí. Albert, bom dia com você. Bom dia, Israel. Vamos falar do Natal. Como é que foi o Natal nesse final de semana aqui em Três Lagos, né? Que foi muito legal. A chuva na sexta-feira assustou um pouquinho, mas tivemos uma programação bem legal, bem interessante. A gente vai ver até algumas imagens aí. O Natal chegou aqui em Três Lagos trazendo toda a alegria, toda a esperança, a característica desta época do ano. O prefeito Ângelo Guerreiro, acompanhado dos secretários e vereadores, participaram dessa cerimônia de lançamento das festividades aqui de fim de ano, tá bom? A noite contou com a apresentação do coral aqui de Três Lagos, da banda Marcel Cristo Redentor e ainda teve a presença ilustre do Papai Noel acompanhado dos seus duendes, do Mickey, da Minnie, do Pluto, do Pateta, né? Que fizeram a alegria de toda a garotada aqui em Três Lagos. Em contagem regressiva, o prefeito Ângelo Guerreiro e a população acenderam as luzes natalinas aqui em Três Lagos, agradeceu a presença aí de todos, né? Nas festividades. O Natal Biceno começou com a passagem da caravana da Coca-Cola que aconteceu aí, Israel, na sexta-feira. Ela seguiu, né? Essa programação aí até ontem. O prefeito destacou que por conta das paralisações e bloqueios que acontecem nas rodovias, alguns itens de decoração não chegaram ao município a tempo da cerimônia, né? Mas que ao longo desta semana as equipes vão continuar a instalação aí das iluminações natalinas pela nossa belíssima cidade de Traslagoas. A festa encerrou ontem, né? Com o show da dupla sertaneja Renan e Raí que agitaram, né? A noite transagoense e pra finalizar, né? No início, ontem às 19 horas teve o show da dupla sertaneja Tony Vander e também a apresentação do grupo do Mato. Olha, o nosso centro da cidade tá muito lindo. Você que gosta de Natal é só você passar pelo centro da cidade porque a nossa belíssima cidade de Traslagoas com essa decoração natalina tá muito lindo. Israel, daqui a pouquinho eu volto trazendo as oportunidades do mercado de trabalho, viu? Você que tá fora do mercado de trabalho e amanhã é feriado fica tranquilo porque a Casa do Trabalhador tem oportunidades de empregos pra você que quer voltar aí a se recolocar no mercado de trabalho. Já já eu volto trazendo essas vagas e muito mais. Tá certo, o Albert Silva aí trazendo as informações. Pois é, no último final de semana foi o pontapé para as festividades culturais aí do Natal. Teve caravana, teve do Papai Noel muito bonito por sinal. Eu estava lá acompanhando. É isso que eu ia perguntar. Você foi fazer às vezes? Eu gosto dessa data. É uma época muito gostosa realmente. Eu gosto dessa data. Tem que participar. Pois é, eu gosto dessa data do Natal, dessas festividades, desse clima natalino. Eu sei que muita gente acha triste, tem muita gente que não gosta, mas eu gosto. Então assim, fui prestigiar aí a caravana do Papai Noel. Inclusive, no próximo final de semana irei com as crianças no shopping lá ver o Papai Noel que está lá no centro da cidade também no shopping. Tá certo? Muito bom. Tem que fazer isso mesmo. Tem que aproveitar, né? Exato. Bom, agora a gente vai falar do Diese, isso mesmo, porque o Mato Grosso do Sul perdi a matéria. Ei, segunda-feira, hein? Segunda-feira eu vou te contar. Tá aqui, voltou. O Mato Grosso do Sul tem um aumento de 7,3% no volume do recurso do 13º. Bruno? O fim de ano chegou e com ele o 13º salário. O volume desses recursos será 7,3% a mais se comparado a 2021 em Mato Grosso do Sul. É o que indica uma pesquisa realizada pelo Diese. A economista do órgão Andréia Ferreira fala mais sobre este assunto. O volume de recursos estimado para circular na economia de Mato Grosso do Sul no ano de 2022 a título de 13º salário é de pouco mais de 3,1 bilhões de reais, um crescimento de 7,3% na comparação com os recursos de 2021. Esse aumento de pouco mais de 225 milhões de reais será percebido para mais de 1,080 mil trabalhadores do mercado formal de trabalho, sejam empregados do setor público sejam do setor privado. O rendimento médio total dos trabalhadores do mercado formal teve um crescimento de somente 1,12%, pouco mais de 33 reais de um ano para o outro. No caso dos aposentados a remuneração média aumentou 117 reais um crescimento de 8,95%. Quando observamos quais setores contribuíram para estes valores o destaque fica com o setor de serviços incluindo a administração pública com 46,5% dos beneficiários e 60% no volume de recursos. A seguir vem o comércio e a indústria com 18% e 16% de participação no número de trabalhadores respectivamente. A agropecuária fica em penúltimo lugar com participação de 13,6% de beneficiários e somente 10% em volume de recursos. São números positivos ainda que o aumento em termos monetários tenha sido discreto e que a redução no número de beneficiários que são empregados domésticos com carteira assinada tenha diminuído intensamente. Foram 26 mil postos a menos na comparação com o ano de 2021. Indicativo importante de que o mercado de trabalho ainda reverbera os impactos da pandemia e da falta de políticas claras por parte do Ministério da Economia e do Governo Federal. 7 horas e 43 minutos e vamos de notícia do setor policial. Veja só, uma mulher de 31 anos suspeita de invadir o trabalho da ex-namorada e danificar a motocicleta da vítima. O caso aconteceu na noite da última sexta-feira e foi registrado pela polícia por dano e perturbação do trabalho alheio. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, uma jovem de 19 anos, o crime foi constatado por volta das 20 horas, momento em que ela saía do trabalho para ir embora. Ao chegar no estacionamento, lá na rua Jamil Jorge Salomão, constatou que o retrovisor de sua moto estava arranhado, escrito eu te amo. O relacionamento, segundo a vítima, durou cerca de quatro meses. Em depoimento, ela ainda relatou que a mulher não aceita o término da relação e liga insistentemente para a vítima, inclusive de madrugada. Ainda, de acordo com as informações da ocorrência policial, ela resolveu procurar a polícia para se resguardar do que a ex-namorada pode fazer por ciúmes. Há suspeita também que já agrediu outras namoradas com quem manteve relacionamento amoroso. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Três Lagoas como dano e perturbação do trabalho alheio e a pena para esse crime possui, né, que variam de 15 dias a três anos de detenção além de multa. Que coisa, hein? Está vendo que ciúmes também pode causar aí, né? Então, cuidado, pelo amor de Deus. O relacionamento acabou, meu amigo? Acabou, né? Tanto para homem quanto para mulher. Se você se relaciona com outro homem, se você se relaciona com outra mulher, é a vida que segue. Nada de ficar aí querendo, né, procurar, perturbar ou danificar. Pior ainda quando vai para as vias de fato. Exato. Além de tudo, mostra que você tem uma boa educação. Muito bem. Na semana passada, o governo de Mato Grosso do Sul, né, autorizou o repasse financeiro para a construção do novo shopping popular de Três Lagos. E eu fui lá conversar com os lojistas para saber dessa expectativa. Opa! Deu certo? Daqui a pouquinho. É segunda-feira, hein, Totó? Bom, vamos de notícia. Tá aqui. Deu certo? Já tá aqui. Tá aqui. Pô, querido. Vamos lá, vamos lá. Já se foram mais de nove anos que os comerciantes deixaram as ruas de Três Lagos para ocupar o prédio onde é chamado de shopping popular. Saíram das interpéries do tempo e, segundo eles, o local é longe da região central. Um passeio pelo local é visível notar o desgaste do prédio. Por lá, encontramos a Mirna Souza, que há 26 anos trabalha nesse segmento. Ela lembra que saíram da rua, mas ficou longe dos clientes. Após a pandemia, nós tivemos uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque o shopping ficou muito tempo fechado. Aqui ficou muito tempo fechado. E hoje, eu creio, como todo mundo tem a certeza, que nós estamos muito longe do centro. Então, isso aí dificultou demais da conta o nosso rendimento aqui dentro. Na época, os lojistas foram retirados da rua, sabendo que seria provisório. Outro problema relatado por eles é com a infraestrutura. Como destaca, Ramon Aparecido. Olha, aqui é um prédio muito antigo, dos anos 70. Então, tem um pouco de vazamento, mas a gente vai conseguindo sair a coisa de um lugar, a coisa de outro. E vamos ir tocando. E na semana passada, a notícia que muitos aguardavam, a construção do novo shopping. O governo do estado irá repassar o recurso de mais de 10 milhões de reais para a construção do novo shopping popular, que será levantado aqui, próximo à Feira Central, e será pago em 10 parcelas. A obra fica sob responsabilidade da Prefeitura de Três Lagoas. A obra será dividida em duas etapas, podendo abrigar mais de 100 box com estacionamento e praça de alimentação. E com a construção do novo shopping, a notícia, é claro, animou os lojistas. Então, era o que a gente sempre esperou, né? Porque nós fomos, quando colocaram a gente na rua, o outro prefeito colocou a gente na calçada, ele falou que ia gerar um novo prédio para a gente. Nós ficamos lá 15 anos. Daí, depois, nós viemos para cá também provisório, também para a gente ficar, para eles arrumarem um novo espaço. Então, hoje a gente está muito feliz porque isso aí vai sair do papel. Eu creio que sim. Tudo que é novo é bom, né? Então, eu acho que agora a gente vai ficar feliz. A gente, está todo mundo super feliz, né? Porque shopping novo, né? Tudo novo, então a gente está muito feliz. Muito bem, que bom, né? Que essa obra vai sair do papel e que bom que vai atender aí os nossos lojistas, né? Inclusive, essa nova área vai ter estacionamento, praça de alimentação, enfim, mais um ponto aí do comércio, do shopping popular aí para atender aí a nossa comunidade. Vamos de notícia do setor policial, 7 horas e 49 minutos. a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 51,7 quilos de crack e também o condutor de um veículo que transportava a droga lá em Água Clara. As equipes, né? Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal estava em fiscalização na BR-262 no quilômetro 141. A condutora do veículo, né? Uma mulher, demonstrou nervosismo com a abordagem policial e deu respostas contraditórias às perguntas aí dos agentes. aí já levantou suspeita, né? Claro, os policiais são treinados para isso, já fizeram uma fiscalização no veículo e encontraram um compartimento oculto contendo a droga. A mulher confessou, né? Ter pego o veículo em Campo Grande e que pelo serviço aí ela iria receber 10 mil reais para fazer aí o ocego do transporte ilícito até Três Lagoas. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Judiciária, né? a Polícia Civil de Água Clara. É interessante como que a pessoa se deixa levar aí pela ganância e pelo dinheiro, né? Claro, tá difícil, né? Tá difícil. Mas fazer o tráfico de drogas aí por 10 mil reais, agora, olha só, vai estar presa 10 mil reais. Compensou? De maneira nenhuma. Ela provavelmente queria suprir a sua dificuldade ali de momento e agora tem uma dificuldade para o resto da vida, né? Porque vai ficar marcada com isso. Pois é, e vai ter que passar aí pela justiça, né? Sim. E sabemos que vai ficar guardada aí. Bom, 7h51, ainda falando do setor policial, porque agora a gente vai falar da Operação Piracema, né? Durante o feriado, a Polícia vai intensificar a fiscalização nos rios de Mato Grosso do Sul, aí a Polícia Militar Ambiental intensificará a fiscalização nos rios na operação batizada como Operação Piracema que visa coibir a pesca que está proibida até o dia 28 de fevereiro de 2023 com a utilização de drones para monitorar rios, cardumes até possíveis pescadores. O esquema de fiscalização tem o efetivo de 354 policiais nas 27 subunidades estabelecidas aqui no Mato Grosso do Sul. De acordo com as informações os pontos dos rios onde os peixes ficam mais vulneráveis à pesca predatória são as cachoeiras corredeiras nesses locais pontos fixos com policiais 24 horas garante o cumprimento da lei de penalidades a lei federal 9.605 12 de fevereiro de 1908 e o decreto federal também que prevê a prisão de 1 a 3 anos aos atuados por pesca predatória e regulamenta multas de 700 a 100 mil reais e mais 20 reais por quilo do pescado irregular a pessoa pode ser presa algemada se necessário e encaminhada à delegacia de polícia onde é autuada em flagrante delito podendo sair sob fiança não sendo reincidente ainda ter todo o produto da pesca barcos, motores e veículos apreendidos na reincidência não há fiança além disso a apreensão de todo o produto e petrechos utilizado na pesca ilegal de barcos e também motores de polpa de veículo 7 e 52 vamos falar de economia porque o preço do quilo da carne continua pesando na economia de muitas famílias aqui em Três Lagos não somente a carne bovina como o frango e também a carne suína confira a carne bovina e o arroz despontam ainda como os produtos mais caros na mesa do Três Lagoense as idas ao supermercado exigem atenção às ofertas e comparação nos valores já que a carne não aparece todos os dias na casa de muitos brasileiros segundo um levantamento feito pelo Procon de Três Lagoas o quilo da carne bovina chega a ser vendido a quase 70 reais em supermercados da cidade e o preço do pacote de 5 quilos do arroz segundo o produto mais caro da lista é comercializado a mais de 20 reais mas está caro sim toda essa inflação está subindo muito eu creio que vai piorar ainda o senhor acha que ainda vai ficar mais caro? sim carne arroz eu não consumo muito mas carne com certeza é o vilão pouca gente está podendo comer carne né? cada vez que nós venhamos ao mercado a gente percebe que os produtos estão tendo aumento que nós temos que muitas vezes fazer escolhas porque os produtos eles são mais caros então alguns a gente acaba não levando justamente por conta dos valores o economista Marçal Riso destaca os fatores que mais impactam conforme o real se desvaloriza os nossos produtos acabam ficando mais atrativos no mercado externo e de certa forma eles se elevam no mercado interno um outro ponto que também a gente tem que levar em consideração que está ocorrendo nesse momento é a própria guerra da Ucrânia com a Rússia ela também afetou no preço dos alimentos em especial o milho e o trigo o milho afeta diretamente o preço da carne de frango afeta diretamente o preço da carne suína afeta diretamente o preço do leite o preço dos ovos então também sofremos variações de aumento de preço de alimento em razão da guerra da Ucrânia e por fim nós não podemos deixar de destacar as mudanças climáticas nós tivemos regiões do Brasil que houve seca e essa seca ocasiona também menor oferta de grãos menor oferta de leite menor oferta de carne e isso acabou afetando o preço acabou elevando o preço dos alimentos a carne e o arroz aparecem como os produtos que são os verdadeiros vilões na hora dos três lagoenses irem às compras mas o PROCON de Três Lagoas também avaliou um total de 29 itens em nove supermercados da cidade além do arroz e da carne bovina o quilo do frango inteiro congelado é outro item com grande variação de preço o produto é vendido a uma diferença de 80% o quilo mais barato a 10 reais e 49 centavos e o mais caro a quase 19 reais o feijão é vendido a uma variação de 150% com uma diferença que oscila entre 7 reais e 99 centavos e 14 reais e 98 centavos já os ovos opção favorita de muitos moradores ao substituir a carne também são vendidos a uma diferença expressiva de 140% em um mercado é vendido a 20 reais e 90 centavos em outro a dúzia sai a menos de 9 reais segundo o economista os produtos alimentícios continuam pesando no orçamento das famílias e prevê os próximos meses agora fazer uma perspectiva criar expectativas a respeito do preço dos alimentos para o ano de 2023 é uma tarefa difícil porque vai depender desses vários fatores vai depender como que vai estar o mercado internacional de commodity como que vai estar a oferta de grãos no mundo vai depender das mudanças climáticas vai depender da própria política macroeconômica que o governo vem adotar para o ano de 2023 como que o dólar vai se portar diante dessa mudança de política macroeconômica então esse conjunto de fatores é que vai determinar o preço dos alimentos então são vários pontos que vão influenciar diretamente no preço dos grãos vão influenciar no preço da carne podem influenciar no preço do leite e claro né isso aí tudo no prato do alimento do trabalhador muito bem 7 horas 58 minutos e antes de nos despedirmos né vamos aí com o setor aí as ofertas de emprego direto das ruas de Três Lagos o Albert Silva Pois é Israel nesta segunda-feira temos aí algumas oportunidades são 189 oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho como ajudante de carboaria ajudante de obras tem também auxiliar administrativo coletor de lixo controlador de acesso tem reparador de equipamentos olha tem também motorista de caminhão são várias vagas viu serviços de gerais de manutenção de edificações e por aí vai é o seguinte você pode fazer o agendamento a Funtab aí disponibiliza aí disponibiliza aí para os trabalhadores aqui de Três Lagos o agendamento do atendimento por meio do aplicativo MS Contrata Mais para trabalhadores é só baixar esse aplicativo ou você pode ir pessoalmente na rua Munir Tomé número 86 no centro tá então tá aí as oportunidades são 189 oportunidades para você voltar ao mercado de trabalho Israel Espíndola 7 horas 59 minutos o meu homem despedindo desejando você um ótimo feriado daqui a pouco às 11 horas no canal 13.1 tem o TVC agora tchau Cultura FM 3 Lagoas 3 Lagoas 5 Lagoas 6 Lagoas 7 Lagoas